Não me deixe aqui Já não suporto mais viver assim Preciso ter você perto de mim Tô aprendendo a amar, amar, amar Eu, eu, eu quero você Eu, eu, eu não consigo esconder Eu, 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 eu Vou viver, recomeçar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Sei que errei Confesso que eu te magoei E tudo que vivemos não esperei Que fosse acabar assim Assim, assim Eu, eu, eu quero você Eu, eu, eu não consigo esconder Eu, 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 eu Vou viver, recomeçar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Vou viver só pra te amar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Oh, 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 oh Obrigado.